Meu nome é Giovanni Augusto, trabalha, boa tarde né, trabalho lá na Rira Shopping Formático. Hoje um sabadão, são 15 horas e 45 minutos. Cheguei de viagem hoje de manhã da feira, que foi um sucesso, a festa, ótimo demais. Eu falo que não é opção de ir, é obrigação de ir. Essa máquina aqui é uma VP540. Primeiro, reclamação do cliente, ele falou que estava dando erro 0080. É erro 0080, é erro de motor scan, tá? Viendo, parece que já está resolvido. Depois a gente vai fazer mais teste nela. Agora eu quero mostrar para vocês um negócio. O cliente me reclamou que ela estava fazendo uns riscos nas impressões. Você pode ver o azul riscando, o preto riscando, o magenta riscando e o amarelo riscando. Amarelo vocês não vão ver muito não. Mas a causa é isso aqui. Você está vendo aqui o test print da cabeça? Então, tem essa mancha branca aqui e essa mancha branca aqui. Isso não quer dizer que ela tem duas manchas não. Ela só tem uma mancha. É porque a cabeça passa aqui e volta. A mídia avança, passa aqui e volta. Então, essa mancha está no mesmo lugar que essa mancha aqui. É a mesma coisa. Quando acontecer isso, não chorem, não briguem. É troca de cabeça. Não tem jeito. E se vocês verem, o amarelo também está. Então, aqui a gente vai ver se só trocando a azul e a preta, diminui um pouquinho essas manchas. Porque essas manchas, elas foram causadas porque a cabeça bateu aqui, ó. Ocasionada por uma lona que ele comprou. Que essa lona foi cortada. E no corte, ela deu uma solda na lateral onde ela foi cortada. Então, vocês podem ver que tem umas lona que é dura de puxar. E que até de a gente soltar ela é complicado. Ela veio, levantou essa parte aqui que fica lá e a cabeça passou aqui. Como vocês verem aqui, está aqui as cabeças arranhadas nessa parte aqui. É um defeito físico, né? Não tem como lá. No mesmo lugar, o mesmo arranhado. Então, vocês estão vendo aqui o arranhado e o arranhado. Dois. Aqui e aqui. Então, isso daqui é defeito físico. Não tem jeito. Vai chorar mesmo. Vai ter que trocar a cabeça de impressão. Agora, também a bomba. Eu vou mandar fazer uma limpeza aqui. Vocês vão ver, hein? Que a bomba, ela está fazendo um barulho muito maior do que ela pode fazer. Isso quer dizer que ela já atingiu o tempo de vida útil dela. Então, às vezes você faz uma limpeza, duas limpezas, três limpezas e não fica bomba? Bomba. Tá? Troca a bomba. Senão, você vai gastar a tinta por isso. Essas bombas, no histórico dela, já está com 295 mil ciclos. Ela é para 200 mil. Então, já ganhou muito nessas bombas. Então, ele já ganhou 295 mil. Essa máquina aqui já tem dois anos, aproximadamente, que eu não dou manutenção nenhuma. Então, ela é zelada. O dono dela é que zela. O dono dela é que limpa. O dono dela é que imprime. Então, por isso, essa máquina já tem dois anos que eu não faço manutenção dela. Olha aqui o barulho da bomba para vocês ouvirem. Ó. Isso é bomba que já atingiu o subidouro. Tá, jóia, gente? Então, fica aí a dica. Dica de como não arranhar. Às vezes, vocês pegam um esmeril, dá uma esmeriladinha nessa parte alta desse clã, tá vendo? Dá uma esmeriladinha para tirar isso aí. Às vezes, evita muito problema. Um abraço para vocês e falando. A festa foi maravilhosa. Eu falo que feira não é opção, é obrigação da área de comunicação do UAU. É relacionamento, amizade, novos produtos, tirar dúvida, palestra. Estamos aí em maio. Nós estamos levando uma caravana para São Paulo, com tudo incluso. Ou seja, Uberlândia, São Paulo, Uberlândia, de ônibus. Hotel, feira, hotel. E um café da manhã. E o hotel incluso também. R$ 400,00 à vista ou R$ 430,00 em três vezes ou no cartão no cheque. Fica na paz. Um grande abraço para vocês. Até logo.